Eu creio. Nós já estamos começando agora, Viana. Vamos começar agora, tá? Estamos ligando aqui, tá? Amém. Que a paz seja convosco, queridos. Deus abençoe, nome de Jesus. Que bom que você está aqui, viu? Nós abrimos, então, a nossa Bíblia em João, o Evangelho de João, capítulo 11, versículo 41. Nós continuamos com o tema, Viana, você que está aqui pela primeira vez, chamado Não temas. Nesse tema, hoje a parte 10, nós estamos meditando que em Adão, o homem caiu e ficou numa dimensão de trevas, de medo, de limitação, de escravidão. E agora, depois que recebemos o Senhor Jesus Cristo, há uma cidade de renovação da mente para que nós sejamos transferidos milagrosamente da dimensão do medo para a dimensão da fé. E esse trabalhar gradativo, ele requer uma resposta nossa, de entrega, tempo e atenção, para que Deus possa, através da palavra, do ensino, renovar a nossa mente. E esse renovar a nossa mente, trará grandes benefícios para nós. Nós teremos uma vida de qualidade interior, nós teremos paz, nós teremos fruto, nós teremos fé, vitória. É grande o benefício e resultado dessa renovação da mente. Mas é muito difícil, árduo, e como a nossa vida é corrida, muitas pessoas não têm esse tempo e essa condição, esse ânimo, para se expor ao ensino e deixar que Deus, através da palavra, possa gerar-nos pela graça para essa vida sobrenatural que nós ganhamos. ter a revelação dessa nova vida, o ânimo dessa nova vida. Então, é muito proveitoso e frutífero deixar que a graça trabalhe e restaure o nosso entendimento, liberte-nos completamente dos resíduos da queda. Nós vemos muitos cristãos que ainda são escravos da culpa, da condenação, do medo. Muitos cristãos que estão dentro da igreja são escravos da mágoa, da ansiedade, e vivem, então, numa dimensão de chamados libertos, mas com a mentalidade antiga ainda de escravos. Então, é um povo que Deus olha como príncipe, mas que se vê como gafanhoto e como escravo. Então, Deus conseguiu tirar o povo do deserto, tirar o povo do Egito, através do deserto? Foi relativamente fácil tirar o povo do Egito. Deus fez ali dez fracas ali e tirou. Mas tirar o Egito de dentro do povo, nem em quarenta anos. É, o interior. Então, muitas vezes a pessoa levantar a mão, entender o Evangelho, receber Jesus, é, assim, vamos dizer, relativamente fácil. Compreender que Cristo nos ama, quer nos salvar e perdoar o nosso passado, isso as pessoas assimilam bem. Agora, quando elas são chamadas a um processo de santificação, para ganhar a visão e para serem restauradas profundamente, aí a resposta é fraca. Aí há essa inconstância, esse desânimo, essas desculpas, e a pessoa não deixa com que aquilo que Deus preparou para elas em Cristo saia do papel e vire comportamento. Mas nós estamos nesse processo. É João 11, Evangelho de João 11, 41. Tiraram, pois, a pedra de onde o difunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Isto é fé. Fé é crer que Deus existe e que Ele está disposto a nos escutar e nos atender. Sabe, muitas vezes nós tentamos convencer a Deus com a nossa consagração, para que Ele tenha perante nós e faça aquilo que nós tanto precisamos. Mas a Bíblia mostra claramente um Deus que nos ouve. Quando nós oramos, nós precisamos crer que Deus nos ouve. Que tal nós tratarmos Deus como um Deus que nos ouve, não um Deus que não nos ouve? E nós vemos em toda a Bíblia que aqueles que acreditaram de fato que Deus ouvia, eles eram criticados. Quando o Eli tinha certeza que Deus havia chamado ele para mandar chuva sobre a terra, ele tinha certeza que Deus o ouviria. Então, ele agiu como quem era ouvido por Deus. É muito importante que você ore com a fé. O que é orar com a fé? É orar com a certeza de que Deus está ouvindo e atendendo. Mesmo que você não veja nenhuma evidência invisível por algum tempo. Então, nós vemos essa perseverança dos santos que oram sem desfalecer porque eles creem que Deus está ouvindo e respondendo. Lá em Marcos 11, 23 e 24, quando você orar e pedir algo para Deus, crie que recebeu. Acha como que recebeu. Confesse. Porque o que é a palavra? A palavra é a semente. Lucas 8, 11 diz que a palavra é semente. E o que é a semente se não for semeada, Rosana? Ela é apenas uma semente. Mas se ela for semeada, ela vai virar fruto. Veja, em Provérbios 12, 17, diz que aquele que fala a verdade manifesta a justiça. Então, o que que é crer na palavra? É confessar a palavra que você creu. Por exemplo, se a palavra é semente, você orou, o que você confessar que recebeu, o que que é isso? É a semeadura da própria semente. E Deus disse que um planto tu rega e Deus dá o crescimento. Muitas pessoas, elas oram pela cura, mas elas não confessam a cura. O que que acontece? Aquele que semeia no Espírito, pastor Geraldo. Qual é a vida e paz? O que que é semear no Espírito? É semear a palavra. O que que é semear a palavra? É confessar a palavra. Ora, se crês no coração e confessar, isso que a sua boca será feita. Então, quando você olha, que nem, eu estava vendo a pregação do pastor David Roberts, que ele falou que havia uma muito forte, e ele era forte mesmo. e um dia ele estava cortando a água e a água caiu em cima dele. E o machucou muito. Ele caiu e não conseguia levantar. Ele não tinha trepando o celular, ele ficou lá caído. E aí ele tinha ouvido umas mensagens do pastor Kredi Hegel, que é aquele que você crer, que recebeu e confessar que recebeu, Deus vai confirmar a sua fé. Porque Deus, Ele não age no nosso lugar, Ele confirma a nossa fé. Ele confirma a fé, diz Mark 1620. E às vezes, na hora de confessar a fé, nós nos fazemos de coitadinho, que você entende como é. E aí ele disse que, ele foi se arrastando e dizendo, não, estou curado, minha coluna está quebrada, eu consigo. E com muita dor. E no outro dia, ele voltou lá, com a cortadeira, e os amigos disseram assim, volte para casa, você está doente. E ele pegava a serra e caía, gritando de dor. Ele dizia, não, mas eu estou curado, Jesus me curou. E pegava a serra de novo, e isso ele fez quatro horas. Levantando, caindo, ele dizendo, não, mas Jesus me curou, o pessoal precisou de ser curado, e lutou quatro horas, levantava, e depois, quando ele lutou mesmo, ele sentiu que o poder de Deus veio sobre ele, ele levantou e estava completamente curado. Aí ele falou para os amigos dele, vocês estavam errados, Jesus me curou de fato. Então, o que acontece, bom combate da fé, é quando você se agarra e age como quem foi ouvido por Deus. Não como quem não foi ouvido. Não como quem foi desprezado. Não como quem falou e não aconteceu nada. Mas você crê tanto que você ora até que aconteça. Você crê tanto que você diz, não, Deus me atendeu, não existe uma segunda opção. Deus não me atendeu, Deus não me ouviu. Deus me ouviu, Deus me ouviu, e acabou. Jesus disse aqui, obrigado pai, porque o Senhor me ouviu. Então, se nós queremos uma mudança, nós devemos nos agarrar às promessas de Deus e à palavra de Deus como verdade, como infalível, como acontecido. Porque a fé, ela não espera que aconteça. A fé, ela olha para trás, lá para a cruz e diz, já aconteceu. Não é verdade? Porque Deus nunca provê as nossas necessidades depois. Deus sempre provê as nossas necessidades antes. Quando Moisés chegou lá e não havia água, Deus diz, olha aquela rocha. Ela existia milhares de anos. Ela bate nela. A água existia, mas precisava da fé, porque eles estavam tudo murmurando, não acontecia nada. Reclamando, se fazendo de coitadinho e chorando em engano, não acontecia nada. Quando Moisés agiu a fé, a água que já havia sido provida, ela jogou. porque a provisão é uma coisa interessante. A Bíblia diz que Jesus é o cordeiro morto antes da população do mundo. Deus iria criar o mundo e fez uma conferência. Pai, Filho e Espírito Santo. Ele disse, olha, nós vamos criar o mundo, só que o homem vai pecar. E alguém vai ter que morrer pelos pecados desses povos e derramar o seu sangue. Então, o Senhor Jesus morre, e o Senhor morre. E Deus, Ele tem palavra. A palavra dEle não volta a bater. Então, Deus considera o que Ele fala como já acontecido. Tanto que Jesus, antes de ir para a cruz, diz, Pai, eu te agradeço porque eu cumpri a obra que o Senhor me mandou. Ele nem tinha passado pela cruz, mas Ele considera, Ele chama as coisas que não são como se já fossem. Deus, Ele tem muita fé. E aí, quando Jesus disse, eu morro, aí a pessoa falou, depois eu vou lá, eu te ajudo. Eu vou lá, você vai? Depois eu vou. Aí Jesus falou, eu morro. Aí o Pai escreveu lá na oliva dele, Cordeiro Morto. Aí diz, agora vamos cair no mundo. Porque Deus chama o fim de juízo. Deus falou, então você morre, Jesus, pelas pessoas que vão cair, vamos providenciar tudo antes. Tá, o homem vai pecar, e aí depois, no tempo certo, você vai lá e morre por eles. Morro. Então, Cordeiro Morto está acontecendo no mundo. Então, Deus já havia decidido isso no seu coração, e o que Ele decidiu no seu coração, já é fato. vai ter um modo de virar a luz, mas para Ele já aconteceu. Tudo o que Deus crê, Ele chama de acontecido. Isso é fé. Fé é crer que o que você precisa já aconteceu. E confessar que já aconteceu, embora você não está tocando, não está cheirando, não está vendo nada no visível. A fé é a certeza das coisas que você não vê. Então, Jesus Cristo foi uma provisão, não depois da queda. Não foi uma segunda ideia, um acidente de percurso, e diz, e agora, e agora? Não, antes de criar um mundo, Deus já proveu Jesus. Antes de Moisés chegar naquele deserto, já havia água preparada. Então, nós temos que compreender que tudo o que nós passamos, Jesus já passou na frente, e já nos fez mais que vencedores, e já deu toda a condição para que esse dia seja um dia de vitória para a glória dEle. Não foi um plano B, não existe plano B, plano C, não é, pode ser. O que nós vemos na palavra de Deus, é que Deus, soberano, Salmo 115,3, Ele faz tudo o que é praça, Deus está no controle de tudo, mas Ele dá a nós a liberdade de nos unir a Ele em fé, ou unir ao diabo em credulidade. O que nós vemos aqui, nessa série de notemas, é que há um processo a ser feito através de uma parceria, Deus escolheu uma parceria, aonde Ele é que faz o milagre, e nós entramos com alimentar a nossa fé e manifestar a nossa fé, a fé que nós ganhamos dEle. E aí Ele confirma a fé, como diz Marcos 6,20. Nesse processo, não vale se fazer de coitadinho, bater a cabeça na parede, se fazer de vítima, não. Deus está na comunicação dos poderosos. O que significa isso? Digo fraco, eu sou forte. Na hora da prova, você não pode se fazer a cabeça da minha vida, eu sou pobre, não. Isso não vai resolver o seu problema. O que vai resolver o seu problema é você alimentar a sua fé e manifestar a sua fé, porque Deus confirma a fé. Então, é impossível agradar a Deus. O que nós vemos aqui, é que, para sair da esfera da escravidão, para a esfera dessa nova vida que nós ganhamos, é preciso compreender o Novo Testamento, crer no Novo Testamento, e agir como a Bíblia diz que nós somos. Se a Bíblia diz que nós somos, então, diz Romano 6,11, considerai-vos. O que é considerar-se? É ver-se como tal, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, é falar como tal e agir como tal. Por exemplo, quando você põe a mão no enfermo, você deve agir e orar como quem é ouvido por Deus. Como quem é canal de Deus. o que a Bíblia diz. Como que flui através de você a unção da cura. O que que é a fé? É crer, levar a sério o que a Bíblia diz. A Bíblia diz, em Porão, a mão sobre os enfermos, eles serão curados. Certo? A Bíblia diz em Mateus 10,8 lá. E de curar os enfermos, isso está aí os mortos. Como Deus diria algo que é impossível, que é utópico? Se Ele diz, é porque isto é a nova vida que nós ganhamos em Cristo. as características dessa nova vida estão aqui. Não é uma cobrança de comportamento, vocês têm que fazer isso. Mas agora vocês podem, tinha concedido o poder para. Sabe que a religião, ela vem e diz, vocês têm que. Como se fosse uma obrigação. E a Bíblia mostra, não, que essa é uma característica que nós ganhamos gratuitamente em Cristo. aqui está mostrando a nova vida que nós ganhamos. Não é a nova vida que nós temos que produzir para Deus. Ou que temos que nos esforçar para ser. É a nova vida que nós precisamos da renovação da mente para ver que já somos em Cristo. não é? Então, quando nós vemos aqui o Senhor Jesus como modelo, Ele chega diante de um túmulo de um homem que morreu há 3 dias e diz, pai, obrigado porque o Senhor sempre me ouve. Isto é fé. Fé é crer que você vai orar e Deus vai responder. E você tem tanta certeza que Deus vai responder que você fala bem alto para todo mundo. Ó, Deus me escuta, Ele me respondeu. Tem umas pessoas que oram e levantam e dizem, deixa eu ouvir. Ah, espero que sim. Então, eu também. Espero que sim. Já não é fé. Sabe o que é isso aí? Esperança. Muitas pessoas elas usam esperança para aquilo que é para usar fé. O que é esperança? A esperança serve para as coisas futuras. O corpo glorificado, os céus, são ruas de ouro. Então, a esperança é para as coisas que vão acontecer. Mas tem gente que usa a esperança para aquilo que já aconteceu. Você foi curado? Ah, eu espero que sim. Ai, que Deus. Ele está usando a esperança. Mas ali não vale a esperança. Ali tem que ser a fé. A fé é confessar que já aconteceu. Ainda que você não esteja sentindo, teu corpo está falando o contrário. Ainda que você não está vendo, cheirando, o dinheiro não caiu na tua mão. Mas você confessa que tudo foi suprido. O senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, quando nós agimos na fé, isso para o homem natural é loucura. Porque você está mentindo. Como você está falando se a dor está indo aí? Não, a dor é mentira. A cura é a verdade. A morte de Jesus é a verdade. E eu estou falando a verdade que eu fui curado. Quem está mentindo é meu corpo. Então, nós vemos o botão caído e quando você fala a verdade parece que está mentindo. É, está falando aí que já pagou as contas, mas o telefone está tocando aí e comprando. Como é que pagou? Não. É, você fala que é próximo e cadê a tua prosperidade? Não. Estou semeando no deserto as sementes que vão germinar e vão plantar. É isso que diz. A Bíblia diz que se nós não cansarmos de semearmos lá em Galatas 6,9 nós teremos uma grande colheita. Então, Deus responde com semente. O que é semente? O que Ele dá para nós? O Lucas 8,11 diz que a semente é a palavra de Deus. E como é que você muda um cenário? Com sementes. Mas aí, você está semeando uma nova paisagem e as pessoas estão falando da velha paisagem. Peraí, você está semeando aí. Mas eu só estou vendo deserto. Você está vendo. Mas eu já estou vendo as sementes germinando. Então, o homem de fé ele vive em uma outra dimensão. Os olhos não viram, os ouvidos não viram, não subiu o coração. São as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, o homem espiritual ele vê com os olhos do Espírito que a realidade não é o fato. Por exemplo, o fato é que o teu corpo está enfermo. Mas a realidade é que isso já o curou. E a verdade é pela suspensão e pela suspensão eu sou sabido. Diz que um pregador chegou para mim. Uma pessoa chegou lá e disse assim, meu pai morreu de problema de coração, meu avô morreu de problema de coração e eu tenho problema de coração. aí o pregador falou assim, fale a verdade. Eu estou falando a verdade. Meu avô morreu de problema de coração e meu pai morreu de problema de coração e eu tenho problema de coração. Fale a verdade. Eu já te disse, fale a verdade. Eu estou falando a verdade. Ele teve um tapa no cara. Não estava falando a verdade pela sua, pela vida onde você foi curado. E depois aquela pessoa curou e falou, mesmo que eu estou falando? A maldição da Itália. Ele estava dizendo a maldição da Itália. Ele estava dizendo a maldição da Itália. Só que Jesus quebrou a maldição da Itália. Então, era um pregador meio nervoso. E o mal funcionou. A pessoa acordou, eu falei, mesmo. E a pessoa que ele voltava era pregador. Era pregador. Aí ele falou assim, como você é pregador dizendo que está doente? Tem gente que fala assim, irmãos, eu sou diabético. Irmãos, eu sou hipertenso. Irmãos, eu sou bipolar. Como eu sou? Eu estou. Meu corpo pode estar, mas eu não sou. Eu sou salvo. Eu sou sarado. Eu sou próspero. Eu sou cheio de espiritual. Você tem que falar porque a Isaías 8.20 diz que aquele que não fala conforme está escrito, ele está em trépsis. Quando você fala o contrário, eu sou porque eu vou ver bem na pior, né? É. hipertenção. Mas você creu. E nem tem... E sai espalhando bem muito contra a sua hipertensão. Ah, e... Você está muito errado de dizer. Porque cada vez que você diz eu sou hipertenso, você renforça, você dá força para aquele demônio da hipertensão dizer ele está dizendo que me pertence. Eu sou hipertensão. Não, não. Você, o teu corpo pode estar passando por um processo de pressão alguma. Então, você tem que ter cuidado. Não é, não estou dizendo para largar os remédios para tentar Deus. Eu estou dizendo que ao mesmo tempo que você trata o seu corpo porque a tua fé está crescendo, está crescendo, está crescendo, você confessa a cura. Porque se você não confessa a cura, você está confessando as circunstâncias. Quando você confessa a cura, você está falando o quê? O que Deus está falando. Quando você confessa as circunstâncias, você está falando do mundo que jazam malignos, efeitos e aquelas. Quando você confessa as circunstâncias, você está confessando Satanás. Quando você confessa a cura, você está confessando Jesus. porque Jesus não é doença, eu sou o Senhor que te inferna, eu sou o Senhor que te ensara. Então, quando nós conversamos as circunstâncias, nós damos força para que aquilo continue. A Bíblia diz, não nos conformeis com este mundo. Quando eu digo, eu sou hipertenso, eu estou me conformando com este mundo, dizendo, eu sou hipertenso, eu sou hipertenso, eu sou encerrado, carimbado, eu sou hipertenso. Você está se conformando. A Bíblia diz, não se lute contra, destrua isso. Os inimigos não devem ser suportados, Josué. Como você aceita que esses inimigos tomem o território? O corpo é tempo do Espírito Santo. Como você aceita que a hipertensão seja algo natural, normal, que você já assumiu como teu? Isso se torna um demônio de estimação. Quando você aceita aquilo e você não reage àquilo, você não tem uma fé agressiva contra aquilo, você faz um acordo com aquilo, você abaixa a cabeça para aquilo e diz, isso me pertence, eu pertenço a isso. Mas não, você não pertence a isso. Isso não te pertence. O que te pertence é a cura, é a prosperidade, é a vida abundante. Então, nós devemos lutar contra tudo aquilo que é antibíblico como inimigo. Não como algum amigo. Não podemos acolher aquilo como algo natural. Nós devemos lutar contra aquilo como algo que deve ser destruído. E quando nós não destruímos aquilo que Deus manda destruir, nós fazemos como Saúl. E somos destruídos. Aquilo que você não destrói, destrói você. Porque a função da enfermidade não é nos abençoar. A função da enfermidade é nos matar. E se nós não destruirmos isso, isso não nos ferirá. E não morreremos antes da hora. E Deus, agora não tem um pouco para preparar um santo. Para ter uma palavra, uma mensagem, ganhar multidões. E quando aquele santo está quase pronto para ganhar multidões, ele passa por um gigante, ele se entrega e morre antes da hora. Milhares de pessoas queriam salvas e não serão salvas. Então, nós precisamos viver bastante. E viver com saúde, e com paz, e com prosperidade, com alegria, e com comunhão com Deus para poder ajudar muitas pessoas durante muitos anos. Porque riqueza não é aquilo que você acumula. Riqueza é aquilo que você faz com o dinheiro e boas obras para as pessoas. O dinheiro, diz que rico para com Deus. A Bíblia fala lá em Lucas 12, 21, aquele que não é rico para com Deus. O que é ser rico para com Deus? A Bíblia diz em Bíblia Timóteo 6, 18, que se enriqueçam com boas obras. E Apocalipse 2, 9, diz que vocês pensam que são pobres, mas vocês são ricos. O que é rico? É aquele que tem dois pãos d'água e divide e dá um para aquele que está passando fome. Este é rico. Rico não é aquele que tem muito. É aquele que faz muita generosidade com o pouco que tem. Rico não é o tanto que você acumula, mas o bom uso do pouco, dos cinco pães e dois peixinhos. É boas obras com amor para a glória do Senhor. Quando você reparte o pouco que você tem, você é rico. Quando você coloca uma, tem duas camisetas e coloca uma camiseta e tem alguém que está pelado, você é rico. Isso é ser rico. Ser rico é você fazer boas obras para a glória de Deus. É ser generoso para a glória de Deus. Isto é o tesouro eterno que nunca se perderá. O bem que você faz, essa é a sua riqueza. A intercessão, a imposição de mãos, a visita, um telefonema, uma cesta básica. Isto é ser rico diante de Deus. Porque para Deus o que importa é isso, é que o triste seja consolado, o doente seja cuidado, o endividado receba alguma ajuda, a pessoa que está sofrendo seja consolada. Então, isso é para Deus. É riqueza. Isto é o deleite do coração de Deus. É quando o bem é manifesto e o triste é consolado e o fomento tem um pedaço de pão. Isso, para Deus, é o que vale. Isso que é vida. restante. Entendeu? Ah, aquele homem lá comendo em talher de ouro e prata naquela mansão e uma televisão em 200 polegadas e chama o garçom. Isso, para Deus, não é riqueza. Isso, para Deus, é ostentação e fonte de idade. Riqueza é quando Deus vê uma pessoa parar, olhar o mendigo, ele está chorando, ele está na chuva e você coloca ali uma roupa ou você leva uma estalagem ou você dá uma marmita para ele. Isso, para Deus, é riqueza. Isso, para Deus, é o triunfo da lua sobre as trevas. Isso, para Deus, é o ponte, é o ponto máximo da vida. Quando a generosidade aflora, isto é, algo que mexe com a lição de Deus. Sabe? Isto é riqueza. Riqueza é isto. riqueza é você estar indo de carro que a pessoa na chuva e fala assim, entra aqui, eu vou te dar uma cara. Isto, para Deus, é riqueza. Para riqueza, não é você ter um carro mais luxuoso, com portas blindadas, com volante de ouro e, sabe, aquele carro topo de linha. Não, isso não é riqueza. Riqueza é quando a pessoa, com o carro que ela tem, ela ajuda os outros. Com um pouquinho de dinheiro que ela tem, ela ajuda os outros. Isto é riqueza. riqueza não é o que você guarda, é o que você ajuda os outros, é o que você reparte. Como as pessoas estão equivocadas de dia, o pastor entende essa igreja arrebertada, destruída. Hoje eu tenho uma casa na praia, quatro mansões, dezoito carros e disso tudo que você acumulou, o que você tem feito para o reino e para as pessoas. Nada. Então, isso não é riqueza, isso é loucura. Riqueza, você teria coragem de pegar tudo isso aí e vender e dar para os pobres? Não. Então, você não é rico. É amor ao dinheiro, é sei lá o que. E as pessoas pensam que isso é sucesso e chamam isso de sucesso. Isso não é sucesso. Isso, na verdade, é o mau uso. Então, nós vemos, amados, que o homem desde a queda está na dimensão da culpa, da condenação, mas se o sangue for aplicado, nós usufruímos do refrigério e pelo trabalhar da graça gradativo, se não for interrompido, diz Romanos 8,29, que nós seremos semelhantes ao Senhor Jesus. Esse é o processo que prossegue, que avança e nos leva à frutificação e nos leva à maturidade. Em Efésios 4,13, diz que o maior propósito em Deus através da igreja é levar os santos à maturidade. Porque em Galatas 5,1, se o herdeiro for menino no entendimento, ele tem tudo, mas ele não usufrui de nada. Sabe por quê? Jesus proveu cura para ele, mas ele não consegue crer. Jesus proveu para ele toda a provisão na terra, mas ele vive aos francados dizendo, eu sou um pobre coitado, sou um gafanhoto, sou miserável, ninguém me ama, Deus não me ama, eu nasci para sofrer. Então, a pessoa tem um conceito satânico de si mesmo. E somente a renovação da mente. E o único que pode fazer isso é a palavra. Sendo de novo gerados pela palavra. 1 Pedro 1,23 e 2,2. 1 Pedro 1,23 e 2,2. Só a palavra pode lavar a nossa mente. Sabe, foi naquela igreja lá e disse que fizeram lavagem cerebral. Exatamente isso. Lavou, tirou a mente do capeta e colocou a mente de Cristo. Os pensamentos de Cristo é pensamentos de vitória. 1 Pedro 1,23 e 2,2. Olha, nós precisamos, amados, de uma renovação da mente, ou seja, pensar como Deus pensa, falar como Deus fala e agir como Deus age. Vocês sabem, aí está o processo da restauração. Começa pela mentira. Eu leio a Bíblia e digo assim, Deus me ouve. Aí eu falo como que Deus me ouve e ajo e ponho as mãos como que Deus me ouve. Isso é fé. Fé é pensar, Deus me ouve. É falar, Deus me ouve. e pôr a mão e dizer, porque Deus me ouve e eu ponho a mão. Agora ele acontece. Isso é fé. Fé é esse ciclo da vida. Pensar como ele pensa, falar como ele fala, agir como ele age. Porque desde a queda, como é que o homem pensa? Deus não me ouve. Como é que ele fala? Estou no apendaíba. Estou arrebentado. Estou com pressão alta. E como é que ele age? Ele age como quem tem pressão alta. Ele pensa como que tem. Qualquer hora eu vou dar uma pendaíba. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Ó, ó. Estou sentindo. Eu vou morrer. Eu hoje, eu hoje. Eu morro. Ele está sempre esperando o pior. Sempre falando o pior. Sempre imaginando o pior. Entendendo? Mas quando a mente é renovada, é um milagre que acontece. Não é que ele se esforce. É um milagre. Ele começa a pensar, não, eu sou sarado, eu vou viver 120 anos e vou ajudar muita gente. Porque a Bíblia diz assim, ó, no Sábado 91. Eu te saciarei com vida longa. Sabe o que é saciar? É quando a pessoa fala assim, Deus, estou saciado. Se não, Deus acrescenta anos. Chega um novembro e diz, Deus, pode me levar, estou saciado. E Deus não precisa do favor da doença para te levar, não. Ah, passou. Tem que ficar doente, porque um foi velho, tem que ficar doente, porque se não ficar doente, como é que Deus vai levar? Deus não precisa do favor da doença. Pensa, ah, faz favor, vai pegar meu filho lá. Deus pode te levar, como levou um, Moisés. Ele estava com saúde, enxergando o bem, e os pés do espírito dele. E lá, pronto. Não precisa do favor da doença. Então, saciar com vida longa significa o seguinte, 110 está bom para você, meu filho? Não, não estou saciado. Então, Deus acrescenta. Saciarei com vida longa e saudável. Agora, isso está nas letras menores do contrato. O que significa? Novo Testamento significa que tudo que Cristo conquistou na cruz do covarde te pertence gratuitamente por direito. Jesus, quando morreu na cruz do covário, ele te deu o direito de ser cheio do Espírito Santo, próspero e saudável para a glória dele. Isso está nas letras e minhas mudas do contrato. Te pertence gratuitamente. Mas o diabo vai e diz assim, você não merece. Isso não vai acontecer para você. É assim que Deus disse, lá em Gênesis 3, é, mas não é bem assim. Mas você sabe que o teu gen já é enfermo. Porque você veio de um gen que teu avô, o teu... Sabe? Um gen defeituoso. Sujeio é defeituoso. Jesus está lá no sangue e conserta o gen. Porque ele sai mesmo. Então nós podemos compreender, amados, que a fé é começar a ter lucidez para pensar bíblicamente. Pensar como Deus pensa. Sabe como é que Deus pensa? Você quer saber a mente de uma pessoa? Sabe como é que você sabe a mente de uma pessoa? Você não pode estar na mente dela. Não tem como. Você vai ficar calado e você não sabe. A única maneira de você conhecer o pensamento de uma pessoa é quando ela começa a falar. Porque a boca fala, o coração está cheio. Isso Mateus 12,34. Então, como é que você sabe a mente de uma pessoa? Pelas palavras. Como é que você conhece a mente de Deus? Pela palavra. A única maneira de você saber como é que Deus pensa, porque Deus ele é mal interpretado, né? Muitas pessoas pensam num Deus diferente. E Deus ele é mal interpretado. Mas se você conhecer a mente de Deus, você tem que conhecer a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus revela o quê? A mente de Deus. Sabe como é que Deus pensa? É o que está escrito. Olha o que diz Salmo 133,3. O que é meu? Salmo 133,3 diz assim. Sou eu que perdoo todos os seus pecados e que sario todas as suas enfermidades. Sabe o que diz o Salmo 34,19? Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor livra de todas. Todas incluem o que você está passando. Todas as enfermidades de Salmo 133,3. Por que Deus colocou todas? Ele se comprometeu muito, velho. Deus se compromete. Quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sabe todas as tuas enfermidades. E agora? Deus está empenhado porque ele escreveu isso. Agora ele escreveu isso, como é que fica? Mas só funciona na vida daquele que crê. Porque aquele que não crê, ele lê e fala assim, que bonito, vou fazer um quadrinho pôr na parede, que poético. Mas, amados, o pão não é para você ficar olhando no microscópio vendo que a proteína tem. Olha que tem cálcio mesmo. Não, não é para você ficar examinando. O pão só serve quando ele entra na corrente sanguínea e vira proteína. Isso aqui, você ficar achando bonito, não adianta, sem comer isso aqui, se alimentar disso aqui, tomar isso aqui como vida, como provisão, como alimento, como mantimento, como espírito. sem comer isso e assumir isso como sua vida, como presença. Porque enquanto isso aqui foi apenas uma promessa lá, porque a fé, ela transforma a promessa em profecia. Por exemplo, a fé, ela tem um caráter profético. Ela transforma a promessa em profecia. Por exemplo, uma pessoa que não tem fé, olha, Deus tem uma promessa de cura aqui, que bonito, olha, eu estou emocionado, estou emocionado, olha a promessa. A promessa, ela fica no papel. O que é a profecia? É transformar a promessa em palavra. Pelas suas pisaduras, eu sou curado. Pelas suas pisaduras, eu sou curado. Corpo, me obedeça. Você deve obediência à palavra de Deus. Sujeite, tudo se sujeita à palavra de Cristo, eu sujeito a você à palavra de Deus. Eu coloco você embaixo do chuveiro, tá? Cura. Corpo, pelas suas pisaduras, seja curado agora. Seja curado agora. Em nome de Jesus, você está desomando a palavra em profecia. Você está manifestando, você está semeando o Espírito, você está colocando a tua fé em ação. Porque em Hebreus 4, 2, diz que se a fé não for misturada, se a palavra não for misturada com fé, ela não funciona. O que é misturar a palavra com fé? É transformar a promessa em profecia. E sabe o que as pessoas confessam quando elas são doentes? Estou doente mesmo, pastor. Quer dizer, elas precisam semear a cura. No momento que elas mais precisam semear a cura, sabe o que elas semeiam? O fato da doença. Pois é, uma pessoa tem atividade, chega e fala, você vai conseguir pagar essa conta? Ai, não vai, cara. No momento que ela precisa semear, no momento que ela mais precisa de dinheiro, ela não semeia a profecia de dinheiro, ela semeia a profecia de dívida. No momento que ela precisa de uma moção de cura, e ela precisava de falar de cura, sabe o que que ela fala? Estou doente, estou pior, passou. E está piorando, fui lá no médico, e ele falou que está muito pior, ele falou que não dá três meses de vida para mim. Então, ele crê no diagnóstico do médico, mas ele não crê na Bíblia, ele crê na mentira, mas não crê na verdade. Não estou dizendo que os médicos são mentirosos, ele fala do fato visível, ele trabalha em cima do que é natural, mas nós cremos que Deus pode agir em cima do corpo enfermo e curar, como fez com Lázaro. Você crê? Guarda essa palavra no seu coração, e diga, Deus, eu quero ser um homem de fé, eu quero ser uma mulher de fé, e transformar as promessas em profecias, eu quero bombardear esse mal, você não pode deixar o mal quietinho. Resistir ao diabo, Deus não disse que vai resistir ao diabo, nós estamos esperando Deus resistir ao diabo, Deus não vai resistir ao diabo, quem resiste ao diabo somos nós. E o que é o diabo? Tudo aquilo que veio por causa da queda, amados, ler a Antônio 28, o que é que aconteceu depois da queda? Angústia, miséria, doença, e morte. as quatro maldições estão lá, eles olham 28, é ou não é? Então, o que nós devemos ver? Bombardear o mal, agressivo, uma fé agressiva contra as trevas. Há onde tem algo que nós vemos que não é de Deus, que está ali, nós devemos jogar luz em cima das trevas, jogar luz, e que é luz? É o que está escrito, é a palavra, nós devemos bombardear as trevas, nós devemos incomodar as trevas, nós devemos lutar contra as trevas, nós devemos resistir aquilo, semeando luz, semeando a palavra. Tem pessoa que não tem uma fé agressiva, ele tem o mal, ele é vontade de descer, se acomoda, o que quer desfazer? Deus colocou em mim, foi o que Satanás disse, vai lá e coloca a mão no Jó, diz assim, eu, minha mão, é para abençoar, ele já está na tua mão, porque ele tem medo, eu não coloco mão, se você pensa que eu vou pôr a mão, não põe minha mão, está na tua mão, Satanás, porque ele tem medo, porque a mulher dele é amaldiçoando, porque os filhos dele estão amaldiçoando, mas, eu vou pôr a minha mão, e aí depois, os amigos de Jó dizem, Deus te tocou, Deus te feriu, que Deus nada, e a gente atribui a Deus, é a vontade de Deus, que eu esteja assim, não é a vontade de Deus, é sua, porque nessa terra, só fica na sua vida o que você permite, o que vocês ligarem, eu já liguei, só fica na tua vida, o que você permite, se você, o diabo é assim, ele fica contra o que você permite, se você lutar, se você resistir, Deus vai confirmar a sua resistência, amém? Então, vá contra tudo aquilo que é antibíblico, o Senhor te fez, lá em 3 João, versículo 2, 3 João, versículo 2, cheio do Espírito Santo, próspero e saudável, 3 Epístolo de João, versículo 2, cheio do Espírito Santo, venha aos três direitos, que você ganhou, pela morte de Cristo, Cristo não redimiu, só a sua alma do inferno, ele redimiu, seu corpo das enfermidades, e redimiu você, da miséria, da falência, do fracasso, da dívida, quem crê nisso, amados? 3 João, versículo 2, Jesus salvou o nosso corpo da doença, a nossa alma da angústia, não deixe os seus prédios de amanhã, e salvou o nosso Espírito do inferno, então veja lá, amados, acima de tudo, faço votos, por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma, você buscou a vida espiritual, a comunhão com Deus, você é cheio do Espírito Santo, agora eu quero que além de cheio do Espírito Santo, você seja saudável e próspera, então é isso, e provérbios de 2,4, diz-se o galardão do Senhor, a humildo humilde, do que teme o Senhor, é prosperidade, vida longa e saudável, e honra, o que é honra? Honra é ter a comunhão com o Espírito Santo, honra é ser cheio do Espírito Santo, honra é viver uma vida que traga glória para o Senhor, honra é fazer as mesmas obras e fazer maiores, honra é viver uma vida sobrenatural para a glória de Deus, honra é ter comunhão íntima com o Senhor, então, o provérbio de 2,4 diz que, o galardão da humildade, o demônio do Senhor é, honra, riqueza, e vida, vida longa e saudável, uma vida saudável, uma vida próspera, uma vida cheia de Espírito Santo, não abra mão disso, porque é teu direito, se você abre mão do teu terreno, o vizinho vai lá, faz um, puxa um pouco, o muro assim, pega uns 8 metros do teu terreno, você fala assim, ah, deixa, é teu direito, você tem uma planta, você tem a prefeitura, você tem, se você não reivindica os seus direitos, o diabo tem para matar, roubar, destruir, não mata, e ele vai e puxa, aí o teu muro, 16 metros, você fica quieto, aí ele puxa mais 20 metros, daqui a pouco você está assim, esmagado assim, entre uma cerca e outra, dizendo assim, não que eu posso fazer, você vai usar o teu direito, o teu direito, contra o diabo, é a tua fé, amém? Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus, só um pouquinho que eu vou desligar aqui, a gente já fala. Eu creio.